Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e você pediu, eu já trouxe o tema aqui, insegurança. Então, inclusive, se você já gosta de se desenvolver, sentir-se mais seguro, já deixa o seu like nesse vídeo e, é novo, inscreva-se no canal. Mas eu não vim sozinha, não. Olha aqui, gente, a beldade que tá do meu lado, influenciadora digital Sabrina Bull, do canal Grow to Live. Sá, obrigada por estar aqui comigo no meu canal. Obrigada você, Gi, principalmente por ter vindo até a minha casa aqui em São Paulo. Ah, gente, eu falei, obrigada por estar aqui na casa dela. Adorei que você veio, sempre uma boa experiência participar de qualquer vídeo com você. E esse vídeo, no final, vou te mostrar os bastidores da palestra que a Sabrina ministrou ontem. Porque amanhã, o dia que eu tô aqui gravando esse episódio com ela, amanhã ela ainda dá outra palestra. Mas eu vou mostrar os bastidores pra você. A gente mostra os bastidores no Insta, se você não segue, vai lá. Vou deixar aqui na descrição também. Mas vamos lá, vamos falar de insegurança? Nossa, muitas pessoas se sentem inseguras na sua carreira. E em especial quando elas têm que fazer um processo de transição de carreira. E a Sabrina tem muita expertise pra falar exatamente sobre isso. Inclusive, você. Já passou por alguma fase que você se sentiu inseguro? Eu já. Você já? Deixa aí nos comentários. Eu já. E perguntas, dúvidas, deixa aqui também que a gente vem interagir com você. Sabrina, a primeira pergunta que eu tô aqui com a minha cola, que eu quero te fazer é assim. Muitas pessoas sentem-se inseguras, por exemplo, quando elas têm que ir pra uma reunião corporativa, defender uma ideia e apresentar um projeto. Eu sei que você já passou por poucas e boas experiências aí. Que dica que você dá pra uma pessoa que se sente insegura nesse momento, coração acelera, fica confusa, não sabe nem o que fazer com as mãos? O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, só essas coisas, né? Então, eu também é igual. É igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, que hora eu tô nervosa. Que dica que você dá pra ela se sair bem numa reunião corporativa? Na verdade, eu acho que o fundamental é a pessoa dominar o conteúdo que ela tá indo pra aquela reunião. Então, se você se sente inseguro, estude antes, um dia antes, um pouco antes da sua reunião. E vá com esse conteúdo com propriedade e não decorado, como a gente fazia antigamente nas provas de escola. Tem coisas que eu nem me lembro mais, porque ela é plenamente decorada. Exatamente. Então, você domina do conteúdo. Não importa a pergunta que a outra pessoa vai fazer, você vai se sentir seguro pra responder. Eu acho que é muito importante ter o jogo de cintura também. Porque muitas vezes você pode até não saber o que a pessoa tá te questionando ali, mas você vai buscar saber daquele conteúdo pra depois retornar a pergunta pra pessoa. Mas de uma maneira que mostre que você sabe o que você tá falando. Aqui no canal tem vários outros vídeos que a gente fala sobre carreira. Volta a dizer, não se inscreveu, corre se inscrever e clica no sininho. Mas a Sabrina, ela não é mais do ambiente corporativo. Por 20 anos, ela atuou dentro do ambiente corporativo. Seu último cargo foi o quê? Diretora de relacionamento com fornecedores. Eu negociava com os fornecedores. E detalhe, a maioria das pessoas que você negociava era homem ou mulher? A maioria é homem. É um mundo extremamente masculino. Mas ela não tá mais dentro desse ambiente corporativo. A dica que ela te deu antes vai super te ajudar pra isso. Mas de repente, você tá na fase de mudança de carreira. Você tá em qual fase? Em crescer dentro do ambiente corporativo ou de mudança de carreira? Conta aqui também nos comentários pra gente saber. E mudança de carreira gera muita ansiedade e insegurança. Você passou por isso, hoje é influenciadora digital, tem o canal do YouTube, tem o Instagram. Contribui com as pessoas com o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui todas as redes da Sabrina. Que dica que você dá pra alguém que tá nessa fase de mudança de carreira e tá se sentindo inseguro? Se sente ansioso, com medo? Então, na verdade, a dica que eu dou é pense e reflita o que te incomoda. Porque, na verdade, o ambiente corporativo ou de qualquer empresa que você esteja trabalhando vai ter alguns fatores que te incomodam. Não adianta. Nenhum ambiente de trabalho é perfeito. Independente de você ser autônomo ou de você trabalhar numa empresa grande. Então, eu acredito que você tem que analisar, colocar quais são os pontos a favor e os contra. Lógico, o salário importa muito, principalmente, pra aqueles que sustentam uma família. Então, não adianta a gente ser hipócrita, que não falar de dinheiro. Então, ops, caiu alguma coisa, mas tudo bem. Bom, então, o importante é você pensar, analisar o salário, tudo isso. Porque não adianta dar, deu a louca, cinco minutos, joguei tudo pro alto e saí do meu trabalho. Não é assim que se faz. Então, no meu caso, eu fiz uma análise de um ano, pensando o que me incomodava, quais seriam as vantagens de eu me transportar do meio corporativo pra um meio digital, o que eu poderia contribuir com tudo isso. E é lógico, eu sou casada, eu tenho dois filhos, eu conversei com meu marido sobre a mudança e ele me apoiou. Então, se você é casado, se você tem um companheiro ou uma companheira, sempre converse abertamente pra você não tomar uma decisão precipitada. Então, não foi do nada, foi um ano. Um ano. Um ano. Ah, então assim, mudar de carreira pode ser algo que você esteja precisando nesse momento? Sim. E você não precisa, igual o povo fala, ah, chuta o balde, né? Não, nunca faça isso. Você pode se preparar e aí vai diminuir sua insegurança, vai diminuir sua ansiedade. Então, ó, analisa, pondera antes de tomar a decisão. E outro ponto ainda que eu quero aproveitar você. Hoje, você já tá praticamente, o quê? Quanto tempo que você trocou? Quase aí, sete meses. Sete meses que a Sabrina trocou de carreira, fez essa mudança e você deu passos ousados. Canal no YouTube, Instagram e se ousou. Deu aí sua cara a tapa, porque quando a gente vem pra internet a gente se expõe sim. E agora você tá ministrando um monte de palestra. E na verdade, é o que eu penso. A vida me proporcionou algumas oportunidades. E é lógico, quando eu sair, como qualquer pessoa, a gente se pergunta. E agora, o que eu vou fazer? Tá bom, eu tenho uma experiência no mercado de turismo muito grande. E algumas coisas foram me chamando a atenção. Mas o mais importante de tudo é, antes de fazer qualquer coisa, eu fui me preparar. Então, é muito importante você estudar aquilo que você quer fazer. Pra que você consiga fazer da melhor maneira possível. Então, a Gia que tá me ajudando, principalmente na hora de falar em público. Em gravar vídeos do YouTube, eu já gravava antes. Mas se vocês assistirem no meu canal, os vídeos no começo do canal e hoje, vocês vão com certeza perceber a diferença e a evolução que teve na parte de oratória. De como gravar, como olhar pra câmera, tudo isso. Então, faz muita diferença. E ontem na palestra, ela super arrasou. E gente, foi uma palestra bem desafiadora. Eu nunca dei uma palestra naquele estilo. Porque era uma feira. E tinha o palco que a Sabrina tava. Tava a Sabrina e a Pathy Brasil. Que você já conheceu. Vou deixar o vídeo da Pathy aqui também na descrição. No um lado, tinha outro palco, com outro palestrante. E do outro lado, outro palestrante. Então, eram três palestras ao mesmo tempo. E detalhe, se você tivesse ali sentadinho, você não ia ouvir nada. Você tinha que estar de fone. Então, ela palestrava. E se ela não tivesse com um fone, ela não ouvia nem a própria voz. E ela se deu super bem. Sabe como é que a gente sabe que uma palestra teve um efeito uau? Porque na hora que terminou a palestra, olha essas imagens aí. Tinha fila de gente pra abraçar Dona Sabrina. Pra conversar com ela. Então, muito bom isso que você falou. Porque você quer mudar de carreira? Olha, eu fiquei arrepiada. Tá arrepiada mesmo. Você quer mudar de carreira? Analisa, pensa, conversa com as pessoas que fazem parte da sua vida. Porque, ah, é uma decisão nina. Tá, mas vai impactar em toda a sua família. E se prepara. E se desenvolve. Fala pra mim, como é que foi pra você ontem? A hora que você desceu... Bom, você nem desceu no palco. O povo já tinha subido no palco pra falar com ela. Presta atenção. Como é que foi a hora que você percebeu isso? Na verdade, pra mim, foi uma surpresa. Porque a maioria das vezes, como eu comento com você, parece que eu tô falando nos stories do Instagram. E que eu tô falando com ninguém. Mas, muitas vezes, 3 mil pessoas assistiram aquele stories. E você não imagina o quanto de pessoas você impacta. E quando algumas pessoas vieram falar comigo, Ah, eu sou de Goiânia, vim aqui te ver. Eu sou de não sei aonde. Olha, suas dicas de viagem são muito legais. Eu falei, nossa. É aquela coisa que você fala... A pessoa ao vivo e a cores na sua frente é muito diferente do que ali, falando com você por mensagem. Então, aí que você entende o quanto você impacta a vida das pessoas. E a hora que você foi dormir ontem, você colocou a cabeça no travesseiro. O que que passou na sua cabeça? A hora que eu deitei, eu falei, gente, missão cumprida. Porque além de falar pra várias pessoas que estavam ali na plateia, a gente teve esse desafio do fone de ouvido. E realmente, parece que as pessoas não estão te escutando. Então, como você faz? Você faz pergunta, pede pras pessoas levantarem a mão. Você se comunica com elas pra entender se elas realmente estão te ouvindo. Então, foi desafiador duas vezes. Uma subir no palco e duas fazer dessa maneira. E desafiador três vezes. Porque ela ainda não fez a palestra sozinha. Ela dividiu o palco com a Patrícia Brasil. Então, era uma palestra que você tinha que interagir. Nenhuma brilha muito, nem outra brilha muito. E tem que existir essa parceria. Foi o mal. Foi muito legal. Foi uma experiência pra mim. Já tinha falado em palco, sim. Mas com as dicas que a Gi tem me dado, tenho certeza que a minha evolução é nítida. Tinha fila antes, no final, pra falar com você? Não, não tinha. Não, não tinha. É, foi a diferença. Então, olha só. Agora, pra eu chegar no fim desse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. A gente acabou de gravar um vídeo pro canal da Sabrina, aonde... pode contar. Ela deu dicas de como você pegar um avião e superar seu medo. Tem muita gente que deixa de viajar, que é a expertise da Sabrina. Ela fala de viagens, porque tem medo de viajar de avião. Então, agora, terminando esse episódio, corre pro canal da Sabrina assistir. Vamos lá? Isso mesmo. Corre lá. Tchau. 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 Tchau.